Alô, alô, alô. Fala, galera. Tranquilidade. Te fizer mais um vídeo aqui na Gosta TV. Muito obrigado aí pelo seu cripto-like. Muito obrigado aí pela sua presença e seu cripto-comentário. Bom, vamos lá, então. Aqui tá rolando um QR Code, tá bom? Não esqueçam, passam o celular aí. Dá aquele suporte incrível no canal. Muito obrigado a todos, todas e todes... Tô brincando, vocês retardados, eu quero que se foda. Então tá bom, QR Code pipocando aí, não esqueçam, passam o celular aí, dá um suporte no canal. Você pode assinar, eu fiz um sistema de assinatura aqui pro canal da COS, né? Pra quem quiser... Ah, TV, porra, eu gosto bastante dos seus vídeos aqui, não sei o quê, quero patrocinar os seus crimes de opinião. Pode assinar o meu canal da COS aí e tamo junto, beleza? Bom, vamos lá, então. O vídeo de hoje é engraçado. Esse vídeo é foda. É... Brasileiro desgraçado. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu fiz um vídeo, fiz uma postagem aqui, uns dias atrás aqui no Twitter, sobre essa incoerência que eu vi muita gente postando. Muita gente, incoerência de jornalista. Parece que eu voltei em 2014 na mil grau, né? Desde sempre eu falo, quantos anos eu falo, que a mídia é corrupta, que jornalista é vagabundo, que os caras não são honestos, que os caras são parcial pra caralho, não é pra confiar em jornalista. Parem com esse negócio. Pelo amor de Deus, é muito na cara como esses caras são. É sempre dois pesos, duas medidas, né? Eu já falo isso há tantos anos. Nossa, é até cansativo, cara. Mas ainda assim, parece que depois que os caras fizeram aquela gracinha com a mil grau, parece que... Porque durante a mil grau deu uma diminuída, né? Porque eu pegava muito no pé. Ah, pegava. Qualquer jornalista fazia a sua palhaçada, eu ia lá e dava risada da cara dele. Quer fazer gracinha? Vamos rir de você, então. Aí depois eu dei uma... Vamos falar assim, eu entrei em férias, né? Fiquei ali em férias, tô de férias ainda, jogando meu game, fazendo meus vídeos aqui no submundo da Costa TV. Mas eles parecem que estão voltando, tem lapsos, tem momentos assim que eles querem fazer as gracinhas deles e a gente vai rir deles novamente. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar, depois eu vou comentar a burrice, como o brasileiro é burro, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a IGN falando da jogabilidade, né? Fazendo uma review do Zelda. A IGN deu nota 10. Dota 10 é o quê, galera? É o jogo perfeito. É o jogo que não tem defeitos. É o jogo impecável. É o jogo... Enfim, a Suprema Sumo dá, como eles mesmos chamam, obra-prima. Olha aqui, ó. Tive alguns problemas técnicos com esse Zelda. Joguei no modelo mais poderoso. Jogou no piratinha, no PC? Vamos continuar aqui, peraí. No poderoso. E ainda assim, tive alguns travamentos bem esquisitos. Sei que a Nintendo corrigirá tais problemas em um patch que deve ser lançado no primeiro dia. Olha isso aqui, mano. Isso aqui o cara tá querendo prever o futuro, né? Sei que a Nintendo vai corrigir os problemas com o patch que deve ser lançado no primeiro dia. Entretanto, se tratando de Zelda, um dos carros-chefes da empresa, fiquei decepcionada. Hum, pronto. Mano. Tanto pelo fato de que foi um jogo que demorou, tanto pra sair que não deveria ter bugs desse nível. No entanto, sempre tem o mas, né? Mas, no entanto, etc. Sabendo que isso poderá ser corrigido, não permitir que isso afetasse a nota. Então entenderam, né? Então, a jornalista foi avaliar o Zelda, ela ignorou os bugs, performance e tudo mais, e continuou nota 10. Não, eu vou dar nota 10 aqui, porque eu sei que eles vão corrigir num patch, eu sei, eu tenho uma bola de cristal aqui, eu sei. Tá bom. Essa é a medida que eles fazem review, né? Só que o que que acontece? Se você for pegar outros jogos, por exemplo, o Ori and the Will of the Wisps, jogaço, você vê aqui que os prós, né? Tem vários prós, e o único, o contras aqui, eles falam bugs e engasgos. Review, Ori, nota 9. O idiota, primeiro eu vou falar com os idiotas, a nota, ah, nota 9, Tiffy, a nota tá muito alta, blá 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 blá, isso não me interessa, ou desgraça. Isso não me interessa, filho da puta. Não me interessa. Não me interessa se é 9, se é 8, se é 9,5, 9,9, não me interessa. O que interessa é a seletividade do jornalista. Isso aconteceu na época do Cuphead também, né? E o Izinobre, aquele corno lá, que mija sentado, ele desvirtuou tudo pra galerinha dele, né? Porque naquela época, o assunto era o Cuphead, a menina da IGN, fez a review do Cuphead sem jogar. Ela não jogou o jogo, e fez a review. E a gente descobriu, a galera descobriu, que ela não tinha jogado o jogo. Ponto final. Quem tava fazendo review, falando do boss final e não sei o que, tava mentindo. Porque normalmente, esses jornalistas ficam copiando coisa de gringo. Parem de ser inocentes, tá ligado? Enfim. E aí, o que o Izinobre fez na época? Ah, você está triste, porque ela deu nota 9 no Cuphead, e não nota 10. Não, mano. Não interessa, idiota. Burro. Mal caráter. Não interessa a nota. Pode ter sido 0, pode ter sido 9, poderia ter sido 10. Ela não jogou a desgraça do jogo. Esse é o ponto. Aqui, o ponto dessa postagem, não é a nota. Quer dizer, a nota faz parte, porque o que acontece? Ela tirou um ponto por causa de bugs. Só que no... Ela que eu falo é IGN, né? A IGN tirou por causa de bugs. Aí aqui tirou nota. Aqui não tirou. A do Zelda, não. É aquilo que eu falo. Quando eles vão fazer a avaliação de alguns jogos preferidos, uns jogos que são meio que intocáveis, aí eles são tipo o Mr. Magu, tá ligado? Ah, não, veja bem. O jogo é perfeito. Agora, quando é algum jogo de alguma franquia ou de alguma empresa que eles já não gostam muito, alguma coisa assim, aí já usa a lupa. É a CSI, tá ligado? Aí qualquer coisa, tira ponto, pá, não sei o quê, pá. Vamos fazer a gracinha aqui. Então, basicamente isso. Isso é meio que padrão nessa indústria. Você pode até apontar um ou outro e tal. Tem caras que falam assim, não, mas não é a mesma pessoa que faz review, mas é o mesmo site. Deveria ter um padrão. Deveria ter uma... se vai tirar ponto de um jogo por causa disso, se isso tem no outro jogo, tem que tirar ponto dele também. Agora, ela vai lá e mete na cara dura. Olha o que eles meteram na cara dura. Se tratando de Zelda, fiquei decepcionada, mas pode ser corrigido e não deixei isso afetar na nota. Por que isso não vale para os outros jogos, então? Tá ligado? Quantos jogos foram apedrejados pelos jornalistas? E o jornalista, o que acontece? Na hora que o jornalista apedreja um jogo, ele marca aquele jogo. Por isso que muitas empresas têm medo de jornalista. Por isso que elas querem agradar eles. Mimos, lacração e tudo mais. Porque eles querem isso. Porque se os jornalistas se unirem, eles são agências. Galera, para de ser idiota. Parece que vocês não sabem como é que funciona essa indústria. São agências. O jornalismo é o quê? Eles são agências em que eles... Eles têm todo já um planejamento do que vai ser dito sobre aquele assunto. Entendeu? Então a agência manda o e-mail para todo mundo. Olha, esse jogo ele é bom. Vai todo mundo elogiar e não sei o quê. Pode acontecer de vir um outro sitezinho mais independente e dar uma nota, uma review fora da curva. Mas ali o padrão deles é aquilo ali. Ninguém vai fugir muito daquilo ali não. E isso que faz a média no final da Metacritic. Mas eu falar isso para um bando de bostileiro que não consegue interpretar uma frase é complicado. Enfim, dito isso, comentei sobre isso. A minha postagem, olha o que eu escrevi nela. Falei, muita gente postando isso aqui indignada com a falta de critério. Parabéns por descobrirem em 2023 o que eu já falei desde 2010. Não confie em jornalistas, em nenhuma área. Essa cultura de pegar o que eles acham como verdade já tinha que ter acabado faz tempo. Então a minha postagem é toda baseada em que olha mais uma incompatibilidade de jornalistas, como eles são seletivos nas críticas e nos elogios. Olha aqui mais uma. Não confie em jornalista. Ponto. Ponto final. Olha isso aqui. O cara posta assim. Abre aspas. Nossa, um absurdo um jogo. Ele tá tipo colocando palavras na minha boca, né? Nossa, um absurdo um jogo feito por seis anos ter uma nota maior que um metroidviana quase índia. O que é quase índia? Ou é ou não é? Feito por dez pessoas que eu só defendo porque foi a Microsoft que pagou. Com certeza a imprensa está comprada dessa vez. Mano, isso aqui é o suco do idiota, do mais burro que você pode ler. É muito burro, mano. É muito burro. Em nenhum momento da minha postagem em nenhum momento da minha postagem eu falo da qualidade do jogo, qualidade do ouro, qualidade do Zelda. Isso não é discutido na postagem, um imbecil. Entendeu? É isso que eu falo que eles fazem. Eles não conseguem interpretar as coisas que eu falo. Eles não conseguem interpretar uma simples postagem e aí eles criam aquelas retardadices na cabeça deles e saem espalhando por aí. E é isso que pega. Porque um cara não gosta de mim. Ah, não gosto do Tiff porque a barba dele é muito grande, porque tem fio branco na barba dele. Tem uns fiozinhos brancos nascendo aqui. Porque eu não gosto dele porque ele é palmeirense, porque ele usou o meu good for. Eu não gosto do Tiff. Não gosto. Então qualquer coisa que algum idiota inventar de mim ele vai acreditar. Como esse cara acabou de inventar aqui. Olha a interpretação do cara. O cara está interpretando que eu estou falando que é um absurdo um jogo de seis anos de produção ter maior nota que Metroidvania quase indie feito por dez pessoas que eu só defendo porque é a Microsoft que pagou. Primeiro, nossa, é tudo errado nessa frase. Meu Deus, que idiota. Mano. Esse cara é burro demais. Primeiro, defender jogo. Pelo amor de Deus, que defender, mano? Eu jogo e dou minha opinião. Eu só defendo porque... Não, o Ori é péssimo. Eu odiei o Ori. Nossa, é ruim demais o jogo. Eu só gosto dele porque é da Microsoft. Meu Deus, como vocês são doentes, cara. E depois ele fala, né? Com certeza a imprensa está comprada dessa vez. Mano, custa ler. É tão difícil ler a minha postagem. É tão difícil, cara. São burros demais. Aí vem outro. Aí vem vários. Olha isso aqui. Te falar, mané. Eu nunca vi sonista nem tendista ser tão maluco igual cachista. Não, 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 não. 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 Os caras fazem uma... Os caras fazem uma campanha de difamação mundial pra destruir um canal porque zoou o Godeford. Mas eles não são malucos, não. Fica tranquilo. Puta merda. Os caras são lunáticos. Criam 300 teorias da conspiração. Qualquer merda é. Se fosse Xbox. Coitada da Microsoft. Insuportável. Filho. Mano, olha o nível de interpretação de um cara desse, mano. Como um cara desse não foi pra escola? Deixa eu ver. Estudante de ADS. Jogos, futebol, música. Nossa Senhora. Os caras da Senhora nos comentaram. É semi-analfabeto? Isso foi só pra ilustrar. O ponto é. Não se deve levar em conta opinião de jornalista. É tudo enviesado e notinha de jogo não vale de nada. Jogue, assista e tire suas próprias conclusões. Ponto. Final. Ponto final. A minha... Ele deu RT na minha postagem, né? Você entendeu? Mano, esse povo idiota não dá, cara. Esse bostileiro não dá, cara. Por isso que eu falo não teve fraude, não. Não teve fraude. Não teve... É Lula. Lula ganhou 90%. Roubaram e foi pro Bolsonaro. O povo é muito burro. Eles não sabem interpretar uma postagem. Tipo, em nenhum momento eu entrei no mérito do jogo. Se o jogo vale ou não nota 10 ou vale ou não nota maior que o outro. Tá ligado? Não é esse o ponto da postagem. O ponto da postagem é mostrar a incoerência, a seletividade honestidade e a falta de honestidade das análises dos jornalistas. Mais uma, né? Que eu já mostro isso há no mínimo mais de 10 anos. Então, assim... Só que o cara... Eles são tão burros, mas tão burros, que aí eles vão lá e ficam chorando. Ah, mas o Zelda é legal sim. Vai jogar Redfall. Mas nem é sobre isso a postagem, ô idiota. Eu tô justamente falando parem de ficar seguindo tudo que jornalista fala, tudo que eles opinam, tudo que eles querem decretar como verdade ou não. Tem um outro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mano, esse aqui foi foda. Deixa eu achar que eu não tinha separado ele, não. Nossa, esse aqui foi triste. Os caras... Eles falando assim... O cara falando assim... Deixa eu achar aqui. Ele falando assim... Não! Nossa! Olha isso aqui, ô. É, esse aqui, ô. Tinha até marcado aqui, ô. Olha isso aqui, ô. Os dois jogos têm seus problemas, mas são minúsculos comparados a muitos jogos. Eles conseguem... E eles conseguem fazer algo que uma caralhada de game não consegue fazer, que é ser divertido. Quem define o que é divertido ou não, Mané? Você? Você? Engraçado. Porque eu me diverti muito mais jogando Redfall do que um God of War. E aí? Você vai fazer o que com isso? Com essa informação agora? Detalhe, fiz 100% nos dois jogos. E aí? Tá ligado? Foi muito mais divertido. Joguei com meus amigos e tudo mais no Redfall. God of War ficou naquela punhetice, o jogo inteiro, a mesma coisa, os mesmos inimigos, a mesma bosta. Sennazinha pra caralho, o filhinho dando pito, chato pra caralho. E aí? Você vai fazer o que com isso? Zelda pode rodar 30 FPS, ter os gráficos horríveis, blá, blá, blá. Mas ninguém reclama porque o jogo é muito bom. Cara, e detalhe, isso não tem nada a ver com minha postagem. Nada a ver, mano. Aí vem isso aqui, ó. E são críticos que falam a nota do jogo baseado em tudo que eles viram enquanto jogaram. música, jogabilidade, efeito sonoro, etc. Como é que embroma os negócios, né? Os jornalistas só postam as notas. Você deveria reclamar de um monte de moleque virado a crítico de Twitter, considerando lacração como algo crítico. Mano. Intancável ler um negócio desse, cara. Intancável. O cara realmente, na mente dele, ele acredita em crítico dos games. Ele acha que existe seres superiores, seres iluminados, ou que tem estudo pra avaliar os jogos, pra dizer esse é bom, esse é ruim, esse é divertido, esse não é. Mano, esse aqui é um NPC, galera. Esse aqui nada mais é que um NPC. É um cara que não tem mais um senso crítico, um cara que não consegue pensar com a própria mente. Ele simplesmente é levado. Tá ligado? Tem uma onda de jornalistas ali e eles são levados e eles são vai indo. Eles são NPCs, né? Na indústria, são NPCs na internet, são NPCs na vida. Esse é o tipo de cara que vai fazer todo o padrãozinho que manda a sociedade. Tá ligado? Ó, você vai estudar aqui, estudou, agora você vai fazer um cursinho, vai tentar fazer o Enem pra entrar na faculdade, você tem três meses pra escolher o seu curso, você vai fazer sua faculdadezinha aqui, saiu da faculdade, você vai fazer um estádio, agora você vai ser assalariado pro resto da sua vida e aí vai pagando seu INSS, aposenta e morre. Esse é a... É o NPC. Ele nunca vai tentar algo novo, ele nunca vai tentar ganhar mais dinheiro, ele nunca vai tentar ser algo a mais do que tal, do que o padrão que é imposto. Imposto, eu falo de forma rígida, mas é imposto de forma cultural, tá ligado? Pra ele. Ele é um cara que não vai conseguir sair dessa bolha. não adianta eu falar aqui, tá ligado? Ele vai continuar na ignorância, né? Porque olha o que ele fala, são os críticos que falam a nota do jogo enquanto jogam, ele nem sabe se esses caras jogam. Eu acabei de comentar que aquela treta do Easy Nobre foi porque pegou a mina, a jornalista, que ela não jogou o jogo e avaliou o jogo. E aí, é engraçado que ele acha que existe uma diferença entre jornalistas e críticos. Ele acha que são duas pessoas. Ele acha que o jornalista escreve e o crítico joga. Não, idiota. É o mesmo, é o mesmo manezão que tá ali. E mesmo se fosse pessoas diferentes, é uma pessoa que você não sabe nem se jogou. Você não sabe nem se ela deu play no jogo, se ela copiou o review de alguém como já pegaram na IGN. Quantas reviews? Já pegou? Inclusive, review do Zelda. Já pegou o review do Zelda copiado da IGN, que eles copiaram um gringo. Então, assim, são pessoas completamente alienadas, cara. Não, os jornalistas, eles basearam em tudo que eles viram enquanto jogaram a música. Mano, o que é isso, cara? Eu te garanto, meu menino miojo, miojo quentinho, eu te garanto que talvez, você eu não sei, mas com certeza algum amigo seu joga mais e consegue avaliar um jogo muito melhor do que um jornalista que você nem sabe se jogou. Você nem sabe se o cara jogou, mano. O cara completamente perdido. Puta que pariu, velho. Nossa, eu tô vendo aqui, olha aqui. Olha isso aqui. serve pra contar se o jogo vale a pena pra comprar. O cara falou, né? Se é esse negócio de notas, serve pra alguma coisa. Serve... Pra que que notas servem? Olha isso aqui, serve só pra contar se o jogo vale a pena comprar ou se ele é perda de tempo. Meu Deus, os caras confiam em jornalista mesmo. Puta merda, estamos perdidos. jornalista não faz crítica de games. Hã? Hã? E ele vai, ó. E o Tiff pegou um bagulho com o jornalista é porque metade não gosta de joguinho da Xbox e acha a PS4 superior. Mas quando saiu Resident 4 Remake ia sair bem melhor renderizado no Xbox e ele nem ligou. Hã? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Burro. Burro. Coringa. Que burro, mano. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Você mesmo se refutou, idiota. Ele fala, porque o Tiff pegou bagulho com o jornalista porque metade não gosta de joguinho da Xbox. Então, então, peraí, os caras já não gostam de jogo da Xbox e você vai seguir a opinião dos caras já enviesada meu Deus. Aí ele fala, mas quando sai o Resident 4 Remake sai bem melhor renderizado no Xbox, ele nem ligou. Mas isso não é opinião. O Resident Evil 4, os jogos estarem melhor graficamente, performance no Xbox, isso não é opinião de jornalista. O console é mais poderoso, isso é o óbvio. Opinião de jornalista é falar se o Resident Evil 4 é bom ou ruim, é divertido ou não é. e você é um NPCzinho ainda acredita nesses caras. Olha isso aqui, olha isso aqui. Não faz sentido um jornalista, aí eu falei assim, ah, é verdade, são os críticos, vocês são muito manipulados, via torma no cu. Não faz sentido um jornalista fazer crítica de games, no mínimo ele vai falar que gostou de jogar, mas uma crítica de verdade ele não faz. Ah, mano, olha, ele acha na mente desse menino aí, nossa, cara, olha, se tem duas coisas que me tiram do sério, é defensor de imposto e defensor de jornalista. Caralho, mané, caralho, caralho, mano, nossa, essa aqui eu tinha esquecido, eu não tinha visto essa última resposta dele. Não faz sentido um jornalista fazer crítica de games, no mínimo ele vai falar que gostou de jogar, mas uma crítica de verdade ele não faz. Você acha que esses caras que estão fazendo review são o quê? Você acha que está lá na CLT dele crítico de games ou jornalista? Meu Deus do céu. Ele acha que existe duas classes, ele acha que existe os jornalistas e os reviewers, os críticos de games. Nossa, mano, olha que nojento, cara. Olha, eu não, nossa, cara, como? Como existe gente estúpida assim no mundo, cara? Como, gente? É por isso que eu não duvido que o Lula ganhou, eu não duvido mais, não duvido, não duvido. Esses caras são muito manipulados, cara, muito manipulados, entendeu? E aí, eles querem, eles querem justificar a idiotice deles, falando, você não gostou porque o jornalista deu nota baixa, joguinho do Xbox, eu não me interesso essa porra da nota, filho da puta. Não me interessa. Eu nunca vou comprar ou descomprar ou deixar de comprar um jogo por causa de notinha. O PUM! Será que vocês nunca pararam pra pensar que notinha nada mais é que um outro ser humano com outros gostos, outros viés, outras opiniões. Não existe, eles não são uma entidade suprema, imparcial. Tá ligado? E aí, você pega o naipe dos jornalistas, a faceta deles, tudo de esquerda, tudo cabelinho colorido, tudo maconheiro, tudo merda, tudo abortista, tudo desamamentista, tudo lula livre, e aí você vai pegar a opinião desse povo como opinião suprema do que um jogo é divertido ou não. Você viu o que ele fala aqui, mano, de nota? Você viu o que ele falou aqui? Deixa eu colocar aqui. O cara colocou nota serve pra contar se o jogo vale ou não a pena comprar ou se ele é perda de tempo. Olha, mano, olha. Foda, né? Foda, né? Puta que pariu, mano. Puta que pariu. É muita idiotice, cara. É muita idiotice. E é isso aí, esse é o cara que vai votar, esse é o cara que você tem que pagar imposto pra sustentar um vagabundo desse, porque esse aqui vai ser um nada, o resto da vida. Então, assim, é triste. É triste. É triste. Fazia tempo que eu não ficava puta, assim. Cara, meu Deus, cara, como esses NPCs são foda. Não sabe interpretar nada, distorce tudo. Seguia por causa de jornalista, meu Deus do céu. Deixa eu, deixa eu dar uma lida nos outros comentários pra eu, pra eu dar uma descansada aqui. Eu até postei, assim, ó, minha postagem, não confia em jornalistas, bostileiro médio, boa, Zelda é bom sim, vai jogar Redfall, não dá. O ladrão ganhou, foi com 90%. Mas é, porque a minha postagem, repetindo, em nenhum momento eu faço mérito do jogo, em nenhum momento eu falo sobre a qualidade do jogo em si, se é bom, se é ruim, se vale 10 ou não vale, como se interessasse a nota, tá ligado? O meu ponto é somente pegar a discrepância da contradição do jornalista, que na verdade é o crítico, não é jornalista, é o crítico. Ai, meu Deus. O Loredo postou assim, vai ter que desenhar, explicar o desenho, desenhar mais uma vez pra essa galerinha que não entende essa parada de notas, tem que continuar a Sony e Nintendo pra dividir mesmo. Isso é uma coisa que eu já falo há muitos anos também, a galera acha que, ah, você quer que a Sony entre em falência? Não, pelo amor de Deus, a Sony tem que continuar, tem que ser um filtro, tá ligado? A Sony tem que melhorar, a Sony tem que oferecer algo melhor, porque tem que ter esse filtro, porque o que vai acontecer? Se a Sony continuar enfiando o jogo a 500 contos, ou se um dia ela até falir, o que vai acontecer? Muitos desses, idiotas úteis aqui, esses caras que a gente tava lendo, eles vão acabar comprando Xbox, e eu não quero esses caras da Xbox, tá ligado? Eu não quero deparar com esses caras no multiplayer, no co-op, alguma coisa, não quero, tá ligado, mano? Eu quero que eles fiquem lá, então assim, porque aí são esses que vão virar os caixistas limpinhos, é o cara que vai ter trocentos jogos no ano inteiro, vários lançamentos, tudo day one, game pass, melhor console, melhor online, não sei o que, e é o cara que vai fazer textão reclamando de wallpaper, reclamando de wallpaper, tá ligado? Então assim, tem que ter, tem que ter o Playstation, tem que ter a Nintendinho, tem que filtrar esse povo, quando o Tiff fala isso lá no YouTube, eu não acreditava, passou um tempo, e eu vi que o cego era eu, ah, tá falando das notinhas, né? É, pois é, eu falei, não dá pra levar a sério opinião de jornalista, não dá pra levar opinião de jornalista a sério, pra quem curte ouvir opinião alheia antes de jogar um jogo, recomendo muito mais buscar a de um amigo, que você sabe que jogou, do que a de um jornalista, eu sempre falei isso aqui, sempre falei, ah, olha isso Tiff, a IGN apagou, depois que tomaram invertida de alguns desenvolvedores, aqui basicamente a IGN fala nesse vídeo, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, eles falam que eles não jogam os jogos, tá ligado? Eles falam que não dá pra jogar todos os jogos, pra fazer review, mas que eles vão lá e pegam as opiniões de algumas pessoas e montam review, tá ligado? Mano, ai, vem um retardado, ele vai falar, não, não é jornalista, é crítico, vamos ver, ah, aí o Dovac postou assim, ai, mas tá achando ruim o Ori ter ganho 9, sempre tem um, já tá tendo, impressionante o nível de burrice, pois é, é isso, né, tipo, os caras não interpretam a minha postagem e falam, ah, ele achou ruim que o Ori tirou 9, não, tipo, é simplesmente irrelevante a nota do Ori pra mim, podia ter tirado 0, eu ia pegar, jogar e zerar do mesmo jeito, meu Deus, é difícil, né, cara, ah, não tenho esperança que um dia acabe essa cultura, que eu tava falando de acabar com essa cultura de notinhas, né, foda que a massa casual adora ser controlada, tá no sangue, parece, pois é, parece que os caras, é, eles querem, eles querem uma validação, o cara, o filho da puta, ele não pode ir lá baixar o Redfall, ou jogar via nuvem, dá play, o cara não precisa nem baixar, dá play, vai lá via nuvem, dá play no jogo, e joga, vê se você vai gostar, se não vai, se tá ruim como estão falando, e não sei o que, joga, testa, e tenha a sua opinião, e outras pessoas vão ter outras opiniões, o tanto de gente, cara, Game Pass, eu já falei, Game Pass é a redpill desse jornalista, o tanto de gente, que veio pra mim, e falou assim, Tiff, peguei o Redfall, baixei, joguei, e tô jogando, tem os bugs e tal, não sei o que, mas tô me divertindo, né, se fosse pela mídia, eu não tinha nem, nem, não ia comprar, com certeza, né, não ia comprar, por causa de notinha, muita gente se guia por isso ainda, infelizmente, mas o cara baixou, e teve gente que baixou, e que não gostou, e falou, realmente eu não gostei do Redfall, não sei o que, normal, mas pelo menos você foi lá, entrou na desgraça do jogo, e jogou, puta que pariu, mas não, fica lá o dia inteiro, mas um jornalista da IGN, mas um jornalista da Eurogame, mas um jornalista não sei da onde, é o crítico, nossa, que nojento, que nojento, o Matheus mandou uma pergunta, antes de ler a pergunta do Matheus, vou pular pra esse aqui, olha esse aqui, ai meu Deus, ah Timf, o jogo tá excelente, você quer dar hate, bait, você quer dar bait, você quer dar bait no Zelda, chega a ser até invejoso na sua parte, o que o Xbox tem que fazer agora, é criar um jogo similar, e bater de frente, e não ficar chorando, enquanto você tá fazendo, meu Deus, desgraça, desgraça, de Paulo Freire, caralho, mano, respondi ainda, presta atenção, a postagem não é sobre o jogo, é sobre a incoerência, e endeusamento, nos jornalistas, vocês não fez aula, de interpretação na escola, aqui eu tenho que pegar leve galera, porque aqui eu tomo ban, olha o que o cara respondeu, mas tá falando de um jogo indie cara, mano, não tem nada a ver com o que eu tô falando cara, eu vou, eu vou, desisto, bom domingo, meu Deus do céu cara, foda né mano, olha foda cara, Brasil, não tem jeito não cara, não tem jeito não, isso que nós tomamos em videogame, imagina os caras desse em política, em censura, falando de liberdade, não, mas veja bem, o Xandão tem que censurar, é pela democracia, ah não cara, dá não, mas vamos para a última aqui, último comentário, o Matheus tá assim ó, o que você recomenda, para alguém que quer jogar um jogo, e não tem certeza se ele é bom, se tiver algum site, ou canal, porque um cara, porque cara, por mais que o correto seja jogar, é meio triste, gastar mais de 200 conto, num jogo que você pode não gostar, eu não tiro a razão dele, ou não tiro a razão dele, realmente, o problema é os meios, que vocês fazem, para ver se um jogo é bom ou não, tá ligado, que é pegar a opinião, de um retardado na internet, um cara que você não sabe, nem se jogou, tá ligado, primeiro, você tem o Game Pass, com o Game Pass, você pode ignorar 100% as notinhas, você não precisa de notas, para que você vai ver notinha de Redfall, a opinião de jornalista, se você pode ir lá e jogar o jogo, ou do Hi-Fi Rush, que teve a notinha alta, você não precisa ir lá e olhar, a notinha do Hi-Fi Rush, vai lá e joga, às vezes você não vai nem gostar, às vezes ele tem nota alta, você não vai gostar, então com o Game Pass, você está livre disso, tá, mas nem todos os jogos estão no Game Pass, o que fazer? Como resolver esse impasse? Você pode simplesmente, acompanhar alguém que joga, você tem amigos? Você deve ter amigos, pergunte aos seus amigos, por exemplo, eu até dei um exemplo na resposta ali, Vingador Brams, é um cara que eu conheço há muitos anos, desde o 360, e ele é um cara que joga muitos jogos de corrida, ele conhece muito de jogo de corrida, óbvio que eu não vou lá perguntar para ele sobre o Forza, não precisa se perguntar, o Forza eu vou comprar, vou jogar e acabou, mas saiu o Need for Speed de novo, e aí Brams, o que você achou? Ele vai me falar, não Tiff, eu gostei disso aqui, acho que eles deveriam melhorar naquilo ali, não sei o que, ele vai me fazer uma review, e é um cara que eu conheço, que eu sei que manja de jogo de corrida, eu sei que ele joga de fato, é um dos caras que mais jogou jogo de corrida, no Brasil, e eu vou lá e pergunto para ele, né, ah, quero perguntar de jogo competitivo, saiu um novo FPS competitivo aqui, o que eu vou fazer? Capim, ô Capim, o que você achou desse competitivo desse jogo? Capim é um cara que está sempre jogando competitivo do Halo, do COD, jogou para caralho Apex, etc, e tal, Overwatch, eu vou lá e pergunto para ele, e aí Capim, o que você acha aqui desse novo jogo competitivo que saiu aí, o que você achou? Você achou equilibrado? Você achou que está bacana? Como é que está os servidores, etc, e tal, input lag, hack, como é que está a situação? Você está jogando? Está ligado? Então é muito melhor e mais confiável para você que tem essa dúvida, fazer um negócio, isso, vai no seu amigo, vai num cara que você sabe que joga, que jogou e joga videogame, e pergunta para o cara, fala, mano, e aí, o que você achou desse jogo? Vai num cara que às vezes a sua opinião sempre coincide com a dele, porque opiniões são opiniões, mas tem gente, por exemplo, que eu sei que tem opinião parecida com a minha, né? Então, tipo assim, eu sei que se eu perguntar para o meu amigo ali, eu vou falar com ele, e aí, Diego, esse jogo aqui, você jogou, eu sei que o Diego, ele tem uns gostos parecidos com o meu, eu viro para ele, e aí, Diego, você gostou desse joguinho? Ah, gostei, pode jogar aí que é bom, então eu vou lá, vou lá, vou confiar no Diego, vou comprar aquele joguinho, e muito provavelmente eu vou gostar, porque a gente tem gostos parecidos, tá ligado? Então, tem vários meios, você sair, dessa, desse, esse monopólio, de criação de imbecis, que você tem aquele bando de jornalista, que você não sabe se ele jogou, tá bom? Ou para o menininho lá, o burrinho, críticos, não é jornalista, são críticos, você não sabe se ele jogou, você não sabe o viés dele, você não sabe nem o rosto dele, você não sabe porcaria nenhuma, você só está lendo um número ali, que o cara colocou, você não sabe se teve dinheiro por trás, você não sabe, muitas vezes a empresa patrocina, por exemplo, Days Gone, na época, a Sony patrocinou para o Days Gone ser divulgado dentro da IGN, você entrava nos canais da IGN, estava lá a propaganda, compre Days Gone, não sei o que, Sony, não sei o que, Days Gone, a IGN deu nota 9 no Days Gone, como que você sabe, se eles realmente foram imparciais, na nota, ou se eles deram nota 9, para Days Gone, porque eles estavam sendo patrocinados, e queriam fazer vender o jogo, para a Sony, aumentando assim, a parceria, porque a Sony vai ver, ó, anunciamos na IGN, e vendemos bastante jogo por aqui, eles conseguem ver isso, você sabe né, eles conseguem ver quantos jogos saíram, por causa da IGN, por causa do outro patrocínio e tal, ah, então vamos continuar patrocinando a IGN, vocês são burros demais mano, vocês não conseguem calcular o básico, do básico dessa indústriazinha, então assim, o bagulho está na cara de vocês, é só enxergar, é só abrir o olho e enxergar, mas é, para muito é igual eu falo, bostileiro, não adianta, não sabe interpretar um texto, desvirtua tudo, não entende uma ironia, vou mostrar outra aqui para vocês, olha isso aqui, essa postagem minha aqui, isso aqui a galerinha estava fazendo um jogo, brincadeirinha de Twitter né, o vilão e o vilão real, aí eles pegaram aqui de novela, a menina pegou aqui do Breaking Bad, o vilão, o real vilão, e eu, eu falei, vou sacanear, vou fazer os caras ficarem putos, coloquei o vilão, e o real vilão, o engraçado, é que assim, quem me acompanha, sabe, que, mano, a galera pergunta, Tiff, você é Team Ucrânia, ou Team Rússia, mano, eu estou um pouco me lixando, sabe o que eu sou o Team, eu sou o Team, meus boletos, que estão chegando aqui, e eu quero manter tudo em dia, tá ligado, eu tenho mais coisa, para me preocupar, tenho meu canal, tenho meu canal de games, falo de política no Brasil, né, do que ficar torcendo, e colocando bandeirinha no perfil, ai, eu acredito tudo que a OTAN falar, ai, eu acredito tudo que a Rússia falar, ai, eu acredito, mano, não vai mudar nada, você colocar bandeirinha no seu perfil, não vai mudar nada, você colocar lá, força Ucrânia, não vai mudar nada, tá ligado, você pode até comentar, todo mundo, você pode fazer o que você quiser, na real, você faz o que você quiser, mas eu, eu particularmente, é algo que não, para mim não vai mudar nada, não vejo do porquê, eu vou lá colocar bandeirinha da Ucrânia, e nem bandeirinha da Rússia, e não sei o que, mas o que eu fiz, eu fiz essa postagem, porque eu sei que eu vou irritar, mas eles são muito burros, eles são muito idiotas, e eles caem, nossa, a galera cai que é fácil, a galera que me acompanha, já sabe, os caras já até postaram, eu até peço, não postem isso, vocês até postaram lá, é bait, é bait, mano, não posso, deixa os caras acharem que é sério o bagulho, nossa, aí já começou, ai meu Deus, por que você defende o Putin, o Putin está atacando a Ucrânia, eu vi lá no gordão, Ucrânia, blá 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 blá, você tem 16 anos, vai estudar, vai fazer um curso técnico, vai se especializar em alguma coisa, vai juntar um dinheiro, vai vender picolé no sinal, para comprar Bitcoin, se vira, se vira, sai dessa merda, o dia inteiro, o dia inteiro, cagando regra, postei só para encher o saco mesmo, e eles caem, eles veem seco, seco, mas eu nem, lá no Twitter, eu não vou nem falar que é bait, porque lá no Twitter é assim, se você fala que é bait, e o bait não é para falar que é bait, o bait é para você deixar lá, deixa o pau quebrar, se você fala que é bait, eles vão falar, ele foi pressionado, agora ele está falando que é bait, ai meu Deus, está ligado, é só doente, Twitter é coisa, Twitter é um misto de sentimentos, é muito interessante essa rede social, que ao mesmo tempo, que se você tem informações rápidas na hora, você tem informações rápidas, você troca ideia com a galera, eu com meus amigos, com a galera que segue o canal e tudo mais, você dá a sua opinião, controversa ou não, você faz brincadeira, você faz os baits e tal, mas é um misto, ao mesmo tempo que você fala assim, putz, vou plantar um bait aqui, porque os caras vão cair aqui, vai ser engraçado o rage deles, ai os caras vêm, mas ai os caras mandam uns putas, o cara fica lá 5 horas fazendo um texto, ai você fica puto, você fala, meu Deus, como você pode ser tão burro, e ai o, nossa cara, é bom, eu me divirto, eu me divirto, e também é o material do meu trabalho, mas, Twitter eu falo com a galera, Twitter galera, o Twitter especialmente, ele é, não é local, para você, tipo, eu não quero que, eu não quero que minha filha tenha um Twitter, é basicamente isso, tá ligado, não é lugar para isso, ali, eu, não sei, muita gente, tem muito molequinho de 13 a 18 anos lá também, tem de tudo, mas tem muito dessa idadezinha, mas eu se eu fosse o pai dessa galera, não deixaria, é um lugar muito lixo, posta muita merda, muito, nossa, se ele cair numa bolha errada ali, ele está fodido, porque hoje em dia, infelizmente, o jovem, desde sempre, o jovem é muito influenciado, ele não tem, ele não fala com base em experiência própria as coisas, ele fala com base em alguma coisa que ele leu de alguém, ele não sabe se é verdade, não sabe se aconteceu, mas ele se forma a partir disso, isso é um perigo, e hoje em dia, com esse negócio de algoritmo, porque na hora que o cara entra naquele algoritmo, igual, por exemplo, a galera entra no algoritmo dessa guerra da Ucrânia, aí o cara entra no algoritmo do hoje no mundo militar, do gordão Ucrânia, não sei o que, o cara entra, e o cara começa a ficar fissurado, e eu vou defender a Ucrânia, vou defender o Biden, vou defender os Zelensky, e não sei o que, a Rússia, ai meu Deus, meu Deus, e aí a Ucrânia está quase invadindo Moscou, vai destruir Moscou, e o cara fica naquela, e tudo, texto, texto, e o cara vai perdendo horas, horas e horas e horas da vida dele, horas e horas, para nada, não é uma coisa nem que é divertido, está ligado? Para absolutamente nada, nada, então eu tenho muito mais coisas para eu ocupar, não é o meu foco, entrar nesse tipo de assunto, talvez se eu me interessasse tanto, talvez eu entraria nesse assunto, eu estou mais preocupado com a censura que a gente vai tomar aqui no Brasil, muito mais, eu faço meus vídeos de videogame, porque me diverte, eu gosto de comentar e tal, é o meu hobby, e entra como trabalho também, mas eu ando mais preocupado, se eu fosse preocupar em questão, o primeiro preocupado é aqui no Brasil, em o que eu posso fazer, para acordar o máximo de gente, pelo que a gente está vivendo, porque tem gente que está achando que é, não, o Xandão tem que censurar pela democracia, né, então assim, se eu conseguir fazer uma pessoa abrir o olho, eu já estou muito feliz, satisfeito, e também é um jeito de eu, vamos falar assim, jogar para fora as merdas que a gente lê, agora eu vou ficar lá, eu não estou afim de ficar vendo, ah, o Biden, a Ucrânia, o Biden acorda num dia, ah, hoje eu vou mandar 40 bilhões lá para a Ucrânia, eu não acho isso completamente normal, e acho que não tem nenhum tipo de interesse por trás disso, tá ligado, tem muitas coisas, na verdade eu já li algumas coisas, óbvio que, como eu falei, eu não sou team ninguém, não tem como defender o que o Putin está fazendo, não tem como defender nem a Rússia, nós estamos falando da União Soviética, mas também eu não sou do time que entra de, eu vou lutar pela Ucrânia, ah, não, 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 também não, também não, e é isso, beleza? Se eu fizesse um vídeo disso ia dar choro, mas eu não, é um tipo, igual eu falei, estou mais preocupado com meus boletos, tenho que manter meus boletos em dia, mas eu vejo, esses jovenzinhos, eles querem estar, tipo, é sempre um time, é sempre um lado, não tem essa de, tipo, o cara não consegue, ele não, ele não, ele não consegue ver, todos os lados, ele entra numa bolha ali, acabou, ele entra no algoritmo, é o algoritmo que eu estou falando, o algoritmo ele está, está formando pessoas, o cara entra naquele algoritmo de, de Ucrânia, nossa, aí ele cai num canal, cai no outro, cai no outro, cai no outro, pronto, o cara, no outro dia ele está quase pegando um avião, e indo lá, lutar pelos ucranianos, né, ah, vou defender a pátria, a Ucrânia, meu Deus, o agressor nunca tem razão, então, eles ficam, eles entram nessa bitolação desse algoritmo, e é isso, o algoritmo é um perigo, né, isso é um perigo, principalmente para os jovens, né, então eles estão desviando muito o foco, do que eles deveriam fazer, né, eu acho que, você tem que saber aproveitar o saudável das coisas, tem coisas que, realmente, tem, eu acho legal também debater, tá ligado, mas é que eles entram num negócio tipo, ah, eu sou o time e tal, e você, se você não concorda comigo, você é o time outro, e eu tenho que te destruir, blá, 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 isso não é brincadeirinha de console, tá ligado, é igual quando eu falo de videogame também, querendo ou não, tudo que eu falo aqui, é baseado no que eu jogo, no que eu gosto, em fazer uma zoeira de videogame, isso ultrapassa, e eles ultrapassam, ultrapassaram e ultrapassam, quando, por exemplo, eles mandam um e-mail ameaçando a minha mãe de morte, tá ligado, então assim, eu só acho, que tem um, um limite moral, eu não estou falando que é proibido, tá ligado, se você acha ok, ameaçar alguém de morte, ou a mãe daquela pessoa, porque ele zoou seu good for, ou zoou o seu zéudinha, tá bom, se essa é a sua moral, a sua educação, o que eu vou fazer, mas eu acho, que ultrapassam, os limites morais, das discussões, principalmente de videogame também, tá ligado, isso tudo também, tudo, 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 é, política, óbvio, fica mais acirrado, né, porque nós estamos falando de, por exemplo, são pessoas que querem que eu, se bem que eu sou nisso também, eles querem que eu seja censurado, preso, então assim, como é que eu vou discutir, de forma saudável, com uma pessoa que defende que eu seja expurgado, preso, expurgado do estado, do país, da sociedade, que eu seja excluído, que eu tenha a minha vida arruinada, e tudo mais, então, como é que eu vou discutir com uma pessoa dessa, né, não tem conversa, eu simplesmente bloqueio, ignoro, silencio, enfim, não faz diferença na minha vida, é, mas há debates e há debates, né, então, você tem que saber bem filtrar isso, né, quando eu, igual aquele cara lá, quando eu vi que não tinha, não tinha como conversar, né, como que eu vou conversar com esse cara aqui, é inacreditável, como que eu vou conversar com esse cara aqui, né, olha o que o cara fala, ah, o jogo tá excelente, você quer bater no Zelda, chega a ser invejoso, tu inveja de que, mano, tu inveja de que, se eu quiser amanhã eu vou na loja, pego um Switch, se eu quiser eu baixo aqui no meu PC, jogo Zelda melhor do que quem tá jogando no Switch, não tenho vontade de jogar, nem é sobre a Zelda o assunto, tá ligado, ah, inveja, o que a Xbox tem que fazer agora é criar um jogo similar, nossa, eles, é, esse aqui, esse pensamentinho, ele é muito de jornalista, tá ligado, é o jornalistinha que coloca isso, os youtuberzinhos, adoram falar isso, porque a Microsoft tem que dar resposta, pra bater, ele fala aqui, pra bater de frente, e não ficar chorando, nossa senhora, e quando que os outros vão bater de frente com os jogos da Microsoft, cadê os FPS competitivos, cadê os jogos competitivos da, 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 da Sony, cadê, não tem, não tem porra nenhuma, cadê o simulador de avião da Sony, cadê o, o, o Gears da Sony, cadê o Halo da Sony, cadê os da Nintendinho, cadê o console, a Nintendinho não vai responder, o Series X, bate de frente, faz um pra bater de frente, 4K, 60, vai lá, não tem, então assim, aí eles ficam nessa, é o que eu falei do algoritmo, eles entram nessa bolha, nessa idiotice deles, eles ficam idiotas, e vai embora, quando eu falo bolha, é, igual eu falei, tem vários tipos de bolha também, tem a, não é que é vários tipos de bolha, é quando eu falo essa bolha do algoritmo, que é imposto ali, pelas empresas para eles, e não a bolha de amigos, eu não acho prejudicial, você ter uma bolha de amigos, tá ligado, eu tenho um vínculo, com os amigos, em que a gente pensa parecido, e a gente se fecha, tá ligado, vamos supor, eu tenho um vínculo de amizade, em que a gente não curte, esquerdista, tá ligado, eu não quero furar essa bolha, para me abrangir, ter amizades com esquerdistas, que defendem censura, aborto, drogas, e tudo que eu não acredito, tá ligado, então, enfim, é outro assunto também, e aí, né, o cara fala isso, eu falei, mano, a postagem não é sobre o jogo, é sobre outra coisa, aí ele, mas você está falando de jogo indie? então assim, é complicado, né, então como que eu vou, aí eu falei, né, a minha resposta para ele, falei assim, desisto, com você, bom domingo aí, então assim, não, vou perder tempo, vou fazer testão, tentando explicar para o cara, né, deixa ele lá, é igual com cancelador, esses caras, eles estão naquele algoritmo deles, de que censura, não, tem que censurar, falou merda, ai, meu Deus, nosso Brasil brasileiro, nosso Bostil, Bostileiro, e é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, quase uma hora de vídeo, deu para falar bastante coisa, valeu demais, tamo junto, é, até a próxima, agora eu vou, vou até bloquear esses caras, eu não quero esses caras aqui no meu perfil, vocês burram aqui, pelo amor de Deus, eu não tenho, eu não tenho mais saco, o dia que ganhar, o dia que eu ganhar, anota aí, o dia que eu ganhar dinheiro, com visualização no Twitter, aí eu desbloqueio, se não todo mundo, quase todo mundo no meu Twitter, aí deixa o palco quebrar, que aí pelo menos vou estar ganhando dinheiro, mas ficar ali nessas merdas de graça, puta, é por isso que eu tenho que fazer vídeo, eu faço vídeo e monetizo em cima, porque é foda, é foda, beleza, tamo junto, muito obrigado galera, valeu pela presença, mais um vídeo aí no channel, não esqueça de passar no meu site, tv667.com.br, é nóis, fui!